Olá, eu sou a Catarina Barrecho e este é o Começa em Casa, um programa onde vamos falar sobre como podemos tornar os nossos hábitos mais sustentáveis. E hoje vamos falar sobre a redução do consumo de plástico e outros materiais que sejam descartáveis. Já todos ouvimos falar do plástico de uso único e como devemos evitá-lo, mas a verdade é que devemos evitar qualquer material que seja descartável. O papel, por exemplo, para ser produzido, precisa deitar abaixo árvores que são excelentes aliadas na captura de carbono e precisamos gastar muita água e muita energia. Já para não falar do transporte, qualquer produto descartável vai ser transportado para ser utilizado apenas uma vez. Assim, o melhor é optar por alternativas reutilizáveis. Para o papel de forno, podemos usar o tabuleiro de ir ao forno e depois lavá-lo. Os guardanapos de papel já se tornaram a norma, mas depois de usados têm de ir para o lixo comum, por isso por que não substituí-los por guardanapos de pãe? Para substituir a película aderente, qualquer recipiente com tampa serve ou então uma película reutilizável de silicone. Ainda vemos o tempo de mudar. O mundo melhor começa em casa. O mundo melhor começa em casa.